A CIDADE NO BRASIL O brilho despertou, o brilho despertou, brilho despertou O brilho despertou, a terra se abriu O pavilho do povo, o fenômeno surgiu Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Com as suas aparentes Vem tremendo assim Obrigado por assistir